Porque a galera do interior não tem acesso a esse curso, não tem acesso a essas possibilidades, então vou fazer de tudo pra dar certo, tá? Pra que vocês consigam assistir de casa, de camarotezão do interior, numa boa, e faça sua prova e consiga sua aprovação também, tá bom? Vou dar aqui, falar direto com o Rodrigão, deixa comigo, o Bruno e o Rodrigão, mais a Isanilda e o Show, a Velha Coroca, todo mundo vai desenrolar isso aí pra vocês no interior, não se preocupirão, e se depender de logística, do que tiver o alcance do Tiradentes, a gente vai transmitir sim, tá bom? Beleza? Agora vamos lá pra terceiro, pro 42, letra C de casa, deixa eu baixar aqui um pouco mais, aqui não dá pra baixar, pode passar o slide aqui, dá certo? Pronto, aqui né? 42, o item C também tá correto, e ele tá correto de acordo com o quê, velho? Com o parágrafo segundo, parágrafo segundo do artigo 148A, 148A, o 148 é a questão que fala sobre a questão do exame toxicológico, pra quem vai tirar as habilitações pra exercer a atividade remunerada nas categorias C, D e E. Os quatro itens de resposta, eu tenho dois errados e dois corretos, e aí não tem como fazer de outro jeito, a questão realmente tem que ser anulada. Com relação ao item D, ele tá errado também, o C e o B correto, o A errado e o D errado, por que que o D tá errado? Não são seis meses, são três meses, tá bom? Só essa besteirinha aqui, qual é o parágrafo, eu não lembro agora qual que é o parágrafo, mas é um deles também do artigo 148, então ó, você tem a questão de número 36, e você tem agora a questão de número 42, e dois, como possíveis, passíveis, na verdade, de anulação, ou seja, são anuláveis. Fala, meu nome. Estão te pedindo aqui pra se candidatar governador. Governador do Estado, quem sabe numa próxima eleição eu não seja governador. Todo dia vai ter um concurso público diferente, tá? Todo dia. O show já vai se candidatar também a um dos caras mais bonitos do curso. Esse é desenrolado. Qual seria o slogan dele, Wagner? Posso falar? Não. Posso falar qual é o slogan do show, não. Mas é alguma coisa ligada à velha coroca, tá bom? Tem as perguntas aí, ó, tem as perguntas aí. Deixa eu olhar aqui. Professor, dica de alguns assuntos que deverão cair na prova de nível médio. Cara, olha, eu vou dar três assuntos aqui que vão estar, vão estar de qualquer forma, tá? Primeiro deles, norma geral de circulação e conduta. Norma geral de circulação e conduta é um tópico que sempre despenca em prova. E pra mim, vai ser o carro-chefe da prova do ensino fundamental. Ensino fundamental vai despencar a questão da norma geral de circulação e conduta. Pro nível médio, eu aposto na questão que fala, nos tópicos que falam de licenciamento, de registro, sinalização, não a sinalização do anexo 2, mas a sinalização dentro do próprio CTB. Aposto também na questão das infrações e das penalidades, sem dúvida nenhuma, tá bom? Depois eu vou separar um relatóriozinho com tópicos que eu acredito que realmente façam a prova do ensino médio, tá? Eu ainda tenho quanto tempo, Bruno, ainda? Dá tempo terminado? É a vontade, é a vontade. Dá tempo, né? 43 agora, né? 43, letra B de bola, né? Considerando os requisitos exigidos para habilitação de condutores de veículo, é correto afirmar que os condutores de categoria B são autorizados a conduzir veículo automotor de espécie motocasa, cujo peso não exceda 6 mil quilos, ou cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído do motorista. Correto, é também de bola, tá? De acordo com a própria norma. Sem errado. Questões fáceis, né, gente? Deu para perceber o nível da prova. A 42 seria certa qual, professor? Oi? A 42 seria certa qual? A 42, ela não tem um item como B, porque tem dois errados e dois corretos. Ah, beleza. O cara mexeu muito na questão, entendeu? Eu acho que ele se confundiu aqui. A B aceita correta. B ser corretas e erradas. A e D na 42, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma resposta aqui, alguma pergunta. Alguém sabe se postaram alguma coisa sobre as questões de espaço e vídeo-anulação no site da UES? Não sei o que ele tá dizendo aqui. Aprendi na autoescola, blá, blá, blá. Mais outras paradas aí que... Só agradecer o pessoal que tá assistindo, que tão curtindo, viu? Sem a gente pedir, o pessoal tão lá curtindo, fiel. Beleza. Ó, galera, deixa eu dar aqui um... Não escuta, né? Não, não, não escuta. Mandar aqui um alô pra galera que tá curtindo a página. Independente da gente ter pedido, né? Pra que agradecer pelo vocês estarem assistindo. Espero que tenha sido, que seja, realmente, de bom proveito pra todos vocês. Principalmente no sentido de encaminhar recurso pra própria banca organizadora. Ou seja, vocês vão encaminhar recurso muito baseado no que tá sendo dito aqui. O que foi dito, por exemplo, pelo professor Adriano. O que foi dito pelo professor Renato Reis. O que foi dito pelo professor Spinelli. Todos eles em suas páginas de Facebook. Na minha página, eu não lembro de ter colocado ontem. Eu acho que não. Não sei se botei no primeiro dia, eu não lembro agora. Porque eu tô com a cabeça meio avoada uma época dessa. Mas quase todo mundo colocou lá as questões passíveis de recurso e tal. Eu sei que todo mundo já tem, tá bom? Já, já eu vou falar aqui. Pô, tá louca hoje ela. Questão de número 44 agora. 44, né? No que concerne as normas regentes dos veículos destinados à formação de condutores, é correto afirmar que a 44 é a letra D de dado. No veículo eventualmente utilizado para aprendizagem, quando autorizado para servir a esse fim, deverá ser afixado ao longo de sua carroceria, a meia altura, faixa branca, removível de 20 cm de largura, com a inscrição autoescola na cor preta. Wagner, não é 40 cm, não? 40 cm do escolar, autoescola, 20 cm a meia altura, tá correto? Letra D de dado na questão de número 44. 45, outra passível de problema, né? Outra que trouxe problema para a galera. Por quê? O principal condutor será excluído do Renavá, cara? Para muita gente isso aqui soou estranho, por quê? O artigo 257, coloca aí, artigo 257 do CTB. Ele vai ter um parágrafo incluído nele, ele vai ter um parágrafo incluído, que é o parágrafo 11. Parágrafo 11, ele é incluído, incluído pela lei, deixa eu ver aqui o número da lei, 13495. 13495. 13495 de 2017. Deu certo aqui, né? Deu para colocar. Só que essa lei só entra em vigor, essa lei só vai entrar em vigor, ó, em vigor, 90 dias depois da sua publicação. Ela só vai entrar em vigor no dia 23 do 1. 23 do 1 de 2018. Tá certo? 90 dias depois da publicação dela que ela entrou em vigor. Como é que você vai cobrar um tópico desse se já é pós-edital, cara? O edital já tinha saído. Não tinha como você cobrar isso aqui. E foi cobrado. Então, baseado em se ter cobrado algo que foi, que faz uma referência no pós-edital, ou seja, algo que não tinha previsão e que foi mudado na sequência, isso aqui não tem como ser cobrado, tá bom? O gabarito diz que é a letra C. A letra C no parágrafo 11, que vai dizer que o principal condutor será excluído do Renavão, aqui é a questão de proprietário. O Flanço de Exportou, quanto à lo a 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 ou a a a a a a a a o a a a a a